A Mauri, hoje estamos no Teatro Frei Caneque em São Paulo para apresentação para a imprensa do espetáculo Canção dos Direitos da Criança, inspirado na obra de Toquinho. E eu vou conversar com ele e com o elenco a partir de agora. Obrigada, que prazer ter você novamente aqui no programa Mauri Júnior. Um abraço pra você também, Mauri. Um abração. Saudade de você. Olha, Toquinho, qual a importância de um espetáculo como esse, que se debruça na sua obra, no disco Canção dos Direitos da Criança? Qual a importância para o dia de hoje? Esse espetáculo está ajudando essas músicas ficarem cada vez mais atuais. Porque os tempos mudaram, elas eram já avançadas quando elas foram feitas e não eram muito reconhecidas. Porque esses direitos da criança não eram muito falados, as redes sociais não existiam, nem internet. Então, é importante você levantar esses problemas todos que nós convivemos com eles. Os bullying da vida e tudo, que estão aqui nas canções, cantadas de uma maneira lúdica e divertida, mas com um conteúdo muito sério. E essa seriedade, ela flui, ela não é passada de uma maneira chata. Isso que é interessante. O que eu acho rico nesse espetáculo é que você enche os olhos, você ri, você se diverte. Ao mesmo tempo, a mensagem está sendo passada. A ambientação remete à era vitoriana, em meio à Revolução Industrial. Engrenagens, polias e chaminés completam o cenário de um mundo que começa a ser regido pelas máquinas e onde as crianças são obrigadas a trabalhar mais do que gente grande. No desenrolar da história, a cenografia se desdobra e revela também objetos circenses e coloridos e personagens característicos como o leão, o elefante e a bailarina, elementos que levam o público a um verdadeiro conto de fadas. Para encenar a obra, foi convidada a diretora Carla Candiotto, que tem nome associado às mais importantes e premiadas produções do teatro infantil. Você fazer um espetáculo sobre uma lei, sobre dez direitos, você fica um pouco, ainda para a criança, como é que eu faço para deixar isso macio, né? Porque a criança quer brincar, ela não quer. Quem tem que saber da lei são os pais mesmo. Então eu coloquei personagens engraçados, as crianças onde elas podiam se identificar muito, o mais gordinho, o mais magrinho, o mais altinho, o mais baixinho, o mais isso, o mais aquilo. Então elas se divertem muito com as brincadeiras entre as crianças. E aí o mal, o bem... Ou seja, eu simplifiquei a história, eu fiz para elas. É para os seus filhos, não é para você, mas se você vier, você vai gostar. Quando a natureza distraída Vere a flor um embrião Quando começou essa sua paixão pelo universo infantil, esse seu lado lúdico, vem lá de trás, né? Você tem algumas obras, várias obras dedicadas ao universo infantil. O responsável disso foi o Vinícius de Moraes. Eu nunca pensei em fazer música infantil, estudo violão todos os dias, clássico, pá, vá. E música infantil estava a uma distância quilométrica. O Vinícius, que era um cidadão jovem, era uma criança no fundo, ele começou com um livrinho, Arca de Noé, e ele começou a musicar uns poemas, e ele me chamou e falou, olha, vê se você gosta de musicar. Eu musiquei vários, fizemos um disco na Itália, e foi um grande sucesso. E, poxa, será que tem mercado no Brasil? Aí fizemos o primeiro Arca de Noé, o segundo, com grandes artistas, todos, Chico Buacchi, Elba Ramalho, todos cantaram. Dois discos Arca de Noé, depois eu fiz o Casa de Brinquedos, tem a bicicleta, o caderno, que é uma canção importante, infantil. Grandíssima, hein? E os Direitos da Criança, são quatro discos, né? E todos eles, a base desse trabalho todo, vem ali de trás, com a mão e com a generosidade e o humor do Vinícius. Eu não ia gravar aquarela aqui no Brasil. Ela fez muito sucesso na Itália quando saiu, que era aquarelo. E eu falei, essa música não vai funcionar no Brasil, ela é longa, uma letra enorme, não tem refrão, não vai acontecer nada. Aí eu gravei assim, por gravar. E foi uma canção que o Vinícius entrou de carona, porque ele já tinha morrido, né? Eu tinha uma música feita, uma música de uma novela da Globo, que era Fogo Sob Terra. Tinha uma cançãozinha pequena, que era... Com uma outra letra. E eu juntei com uma música de um compositor italiano. Tiramos a letra original, só que o Vinícius ficou na parceria, porque ele era compositor dessa letra original. E fizemos um trabalho novo, uma letra nova. E ficou essa magia da aquarela, que fala de uma certa forma, que a vida vai acabar, que tudo vai descolorir. É uma música trágica, no fundo. Se um piquinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda graibota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinta um barco a vela